Aqui você encontra as informações da PIB e das nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. No último dia 14, tivemos o primeiro encontro de vocacionados, realizado pelos missionários Pastor Evaldo e Irmã Vanetti. Foram momentos de muita comunhão, reflexão e envio de missionários ao campo. Além disso, a nossa missionária Carla Raquel já está em treinamento em plena Floresta Amazônica. Continuemos orando por sua vida e sua equipe. Esse fim de semana ocorreu, aqui em nossa igreja, a Convenção Batista Piauiense. Foram momentos de decisões, louvor a Deus e comunhão entre os batistas do nosso estado. Deus seja louvado! E nos dias 6 a 9 de setembro, teremos o nosso aclame, o acampamento de louvor, adoração e meditação, direcionado aos jovens e adolescentes da PIB. Mais informações em breve. Não fique de fora! Em Piripiri, aconteceu a dedicação do templo da 2ª Igreja Batista, iniciada por nós em parceria com a Igreja Batista da Glória. Ore por esse trabalho! Em Buriti dos Montes, foi realizada uma vigília com os jovens. E a PIB, em Muricídios Portelas, realizou um abençoado culto de adoração. Glórias a Deus! Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. E que Deus os abençoe!